Aí está, com o legume já cozido, o macarrão já quase, vamos fazer o molho? Pois bem, vamos usar um pouquinho do shoyu, feito porque é um molho de soja não transgênico, obviamente. Vamos colocar ali bastante, quando a cebola estiver flutuando, acho que já vai ser o suficiente, certo? Muito bem, e também, com um copo de água que cabe na nossa mão, você usa também o amido de milho, espera um pouquinho que eu já vou mostrar para você, que está aqui. Coloca o amido de milho na água, mexe, mexe bem, e aguarde que já vou te mostrar o que você vai fazer com isso, ok?